Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. Para você que curte drones, mas não consegue controlar um drone no controle remoto normal, porque tem dois sticks, é complicado, você acha complicado? Então hoje, aqui na coluna drone, olha só o que nós vamos mostrar aqui para vocês. O JJRC-H63. Com uma mão apenas, você consegue controlar o seu mini drone, muito fácil. E hoje a coluna vai mostrar aqui para vocês. Salve, salve moçada, muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na coluna drone, você que gosta dos vídeos da coluna, você que curte esse tipo de conteúdo aqui, que são drones, modelismo e afins, é uma honra ter você aqui no nosso canal, obrigado de verdade. Pessoal, também agradeço você que compartilha nossos vídeos, você que dá like aqui no nosso vídeo, muito obrigado por essa parceria. Isso é extremamente importante, não somente a coluna drone, mas ao modelismo e ao mundo dos drones em si, pessoal. É muito importante mesmo você se inscrever nos canais de drones, não apenas aqui na coluna, mas todos os canais de drones, todos os canais que falam de modelismo, a gente precisa incrementar mais e mais esse hobby, pessoal, para cada vez mais a gente ter mais relevância nesse mundo de drones e atraia mais empresas aqui para o Brasil para começar a fabricar drones e peças de drones, baterias. A gente não tem uma empresa, por exemplo, que fabrica baterias. Isso é muito importante. Imagina como se nós nos beneficiaríamos com isso, né, barateando o preço de bateria. Isso é muito importante para nós. Então, pessoal, dá um apoio não somente a coluna drone, mas a todos os canais de drones, pessoal, para a gente poder ficar cada vez mais forte, tá bom? Então aproveita e se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. E hoje eu estou mostrando aqui, pessoal, um vídeo muito bacaninha de um dronezinho bem legal que a Banggood, a nossa parceira aqui da coluna, enviou aqui para a gente, pessoal. Esse dronezinho aqui vai acabar de vez. Aquelas pessoas que falam que não tem aquela... Ah, não tem coordenação motora para mexer um stick para cá e um outro para cá. Um para cima, um para baixo, eu não tenho coordenação. Com um dronezinho desse aqui acabou esse problema. Aliás, tem outros modelos também, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui outros modelos que tem mais ou menos aí parecido com a mesma proposta aqui do JJRC-H63 Baby Crab. Pessoal, é o seguinte, ó. Ele é um dronezinho bem pequenininho, como eu falei, foi enviado pela Banggood. Não foi taxado por ele ser pequenininho, tá? Não foi taxado. O link para ele está aqui na descrição. E o preço muito bacana, pessoal. Um preço baratinho, como vocês já estão acostumados aqui na coluna drone, é de trazer drones com preço bem campeão para você comprar, não apenas para você, mas também comprar para a pessoa que você gosta, né? Para você deixar aí... Imagina dar um presente de aniversário, um brinquedinho baratinho desse para um filho e tudo mais, tá bom? Chegando aí a festividade final de ano, né? Olha que oportunidade bacana para você, tá bom? Bom, pessoal, vem aqui nessa caixinha. A caixinha veio bem conservada. Demorou mais ou menos aí uns 20... 25, 28 dias para chegar, tá bom? Mais uma vez, não fui taxado. E vale a pena você ver aqui o preço e mais informações e fotos desse dronezinho aqui. Bom, e o que ele tem de especial? Vamos abrir aqui a caixinha. É claro que eu já estava voando com ele, já voei com ele para poder trazer as primeiras impressões aqui, poder falar com vocês as primeiras impressões de, como sempre, né? Aqui na coluna, está aqui o manual do drone. Manual bem simples. Ele é muito fácil de operar, pessoal. Vocês vão se surpreender. Você que ainda nunca usou um drone dessa classe aqui, desse tipo de controle remoto, vocês vão se surpreender. Manualzinho em inglês. Está bem fácil de entender, pessoal. Bastante figuras. Muito facinho mesmo. Bacana esse manualzinho da JJRC, tá? JJRC significa JanjanRC, tá? Para você... Para você que tem curiosidade. Está aqui o droninho. O que acompanha o droninho? Além de... Vou mostrar já já para vocês aqui, ó. Ele vem aqui na parte de baixo. Ele acompanha quatro hélices, tá? Então são dois sete de... Um sete de hélices, né? Um sete são quatro hélices, né? Que compõem o que o dron precisa para poder voar. Essa aqui é a capinha. Esse negocinho aqui é a capinha do carregador, tá? E essa aqui é a bateria, tá bom? Esse carregadorzinho aqui, para poder carregar essa bateria, quando ela está mais ou menos 30% de carga, com esse carregadorzinho, você vai levar mais ou menos uns 45 minutos. Isso foi o que eu usei, o tempo que eu levei carregando no USB do meu computador, tá bom? A bateria dele eu já vou mostrar agora mesmo para vocês aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, beleza? É uma bateria de 1S, ou seja, uma célula só, como a gente vê aqui, de 330 mAh, 3.7V e 20C de descarga. Esse conectorzinho aqui é o conector... Ele não é padrão para baterias 1S, né? Aquele conectorzinho com dois chifrinhos assim, né? Que é chamado de mini JST. Ele geralmente é padrão para esse tipo de bateriazinha de 1S. Mas nesse aqui, como é um dronezinho muito pequenininho, ele vem com essa bateriazinha aqui, tá? Tempo de voo com essa bateria, pessoal, mais ou menos aí dá em torno de 5 minutos, tá bom? É bem padrão para um dronezinho dessa classe aqui, beleza? Falando no drone, então eu vou pegar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês o dronezinho. Aonde é que eu ponho essa bateria? Aqui embaixo tem um compartimento. Primeiro você vai conectar a sua bateria. Toma cuidado na hora de conectar para não colocar errado e quebrar aqui o conectorzinho. Então, ó, virado para cima, né? Aqui está a cauda do drone. Eu vou simplesmente conectar aqui, vou dar uma empurradinha e aí pronto. Já está colocado, aí você fecha aqui o canopi, né? Da bateria e está inserido. Olha o tamanhozinho desse dronezinho aqui. Ele lembra bastante o outro drone, um azul que agora não lembro o nome, mas é um drone que a gente já mostrou aqui na coluna drone, tá bom? Muito bonitinho, um designzinho bem bacana. E essas proteçãozinhas aqui para a hélice, que permite você voar dentro de casa. Isso aqui é muito importante para voar dentro de casa, para poder você não ficar batendo as hélices diretamente na parede e tudo mais. Esse drone aqui, pessoal, a concepção dele é para voos indoor, tá? Eu fiz voos outdoor, tá bom? Mas, assim, sem invento nenhum, tá bom? Então, a ideia dele, a proposta é ambientes indoor, né? Dentro da sua garagem, aí na sua sala e tudo mais, tá bom? Olha que gracinha o dronezinho, pessoal. Então, quatro motores brushless. São motores escovados, não são brushless. Aqui na frente, ele não tem câmera, tá? Esse dronezinho aqui vem aqui, os LEDs. Para ligar ele, você pressiona aqui e segura, tá? E aí ele tem LED aqui na frente, né? Um LED bem forte, inclusive. Aqui atrás e só, tá bom? Esse LED realmente é bem fortinho. Acaba ofuscando... Deixa eu desligar aqui, porque acaba ofuscando aqui as imagens. Muito bonitinho. Ele é feito todo em plástico ABS. É um plástico um pouco mais resistente, né? E leve, principalmente leve, tá bom? Somado a isso, então, eu já vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Aqui o glorioso e aquilo que mais me chamou a atenção nesse dronezinho aqui. Por isso que eu fiz questão de mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o controle remoto do drone. Vocês podem reparar que não tem, diferentemente daqueles outros controles, eles não têm aqueles dois controles. Por quê? Ele é G-sensor. E o que é isso? Esse tal de G-sensor, né? O G-sensor. Dentro dele existe um acelerômetro que ele identifica qual é a posição que o controle remoto está. Essa posição é lida por esse acelerômetro, né? Essa posição que o controle está. É lida por esse acelerômetro e transmitido via rádio controle para o drone. E aí o drone faz os movimentos que estão aqui que você está fazendo com o controle remoto. O plano aqui da minha câmera está mostrando aqui meio que inclinado. Então, o certo é você segurar ele assim. Imagina que você está olhando agora para ele, né? Você tem que estar com o controle assim. Essa mesa, vamos chamar aqui de mesa, ela tem que estar exatamente na vertical. Corrijo, na horizontal. Então, tem que estar bem na horizontal. Porque se você estiver assim, por exemplo, o drone já vai decolar e já vai... Igual eu fui fazer o voo aqui fora pra Sun Hill próximo aqui de casa. E aí eu decolei, apertei o botão e fiquei olhando para ele. Então, quando você olha assim, se você olhar assim de lado, ele vai fazer o quê? Ele vai voar para trás. E aí eu, no desespero, eu vi que quando eu apertei o botão e liguei aqui e liguei ele, ele já entendeu que era para voar para trás e foi voando para trás. Ele só não caiu no rio, pessoal, porque a distância máxima desse controle é de 20 a 25 metros. Apenas isso, tá? Para essa classe de dronezinho aqui é o suficiente. Tá bom? Então, quando você for voar, pessoal, não esquece, tá? Deixa o controle bem na vertical porque qualquer coisinha ele vai comandar o seu dronezinho. E como é que funciona isso, pessoal? Imagina, mais uma vez, que esteja bem na horizontal. Se você colocar para frente, o drone vai colocando a bundinha do drone aqui, a cauda do drone para trás aqui. Então, imagina que você está aqui e aqui está a cauda do drone. Se você colocar ele para frente, o drone, do jeito que está aqui, ele vai para frente. Se você colocar para cá, virando ele no sentido para você, ele vai voar para trás. Se você tombar o controle remoto para a esquerda, quanto mais você tomba ele para a esquerda, mais o drone vai para a esquerda. E o mesmo esquema para a direita. Beleza? Como é que eu faço para subir, ganhar altura e perder altura? Você vai colocar o controle remoto aqui, bati aqui na mesa. Você vai colocar o stick aqui do controle remoto para frente. Colocou para frente, ele vai subir. Colocou para trás, ele vai descer. Além disso, você viu aqui que eu mostrei os controles aqui, o eixo longitudinal, vertical. E para poder fazer um giro no eixo, no eixo vertical aqui, fazer um yaw, para movimentar o yaw, você usa o aqui para a esquerda, o drone vai girando para a esquerda. Mais uma vez, lembrando sempre que você for decolar com o seu drone, a cauda do drone virar para você. E para a direita, o drone vai virar para a direita. E mais uma vez, da mesma forma, aqui também é proporcional. Quanto mais você vai girando, igual acontece no controle remoto normal, quanto mais você vai virando para cá, mais rápido ele vai girar em torno do eixo vertical. Quanto mais eu inclino, mais rápido ele vai voar para frente, para trás, para a esquerda ou para a direita. Fechou então? Além desses detalhes aqui, nós temos alguns botões. Aqui é um... Vou ligar aqui, o botão de liga e desliga está aqui. Ele tem um ledzinho aqui, como vocês podem ver. Aí você tem aqui o Headless Mode, função Headless Mode, ou seja, se você decolar com ele assim, e você colocar ele para frente, a partir desse momento, essa vai ser a proa, essa vai ser a direção de voo para frente do drone, tá bom? Aqui nós temos um botão para você calibrar o seu drone, ou seja, você deixou o drone cair, bateu na parede, caiu. É interessante de vez em quando você pressionar aqui e segurar durante dois segundos, para calibrar o acelerômetro do drone, aqui o botão de Stop, você pressionando aqui, o drone corta o motor aonde é que... aonde ele estiver, tá bom? Então ele não vai descer devagar, não, ele vai cortar o motor e vai cair, tá bom? E aqui você liga e desliga as luzesinhas. Vamos ver isso aqui para mostrar aqui na prática. Deixa eu ligar aqui o dronezinho, tá? Então, para fazer... Olha, já bindou, tá vendo? Ele já fez a... Bindar é fazer a ligação de um para o outro, tá? Então agora ele já está respondendo o drone, o controle remoto. Então, mais uma vez, para cima, para baixo, e agora ele está, vamos dizer assim, entre aspas, armado, tá bom? Ou seja, ele já pode, você já pode ligar e desligar os motores, tá bom? Para ligar o motor, basta você pressionar esse botão aqui, o stick, para baixo, tá bom? Pressionou, ele ligou o stick. Se eu colocar aqui para frente, pessoal, ele vai querer voar, tá bom? Eu vou fazer isso porque eu estou gravando aqui. Beleza, então? Pressionou dois segundos, é o... você corrigiu o giro do drone, pressionou aqui, você desliga as luzinhas, mas o drone continua voando, continua armado, tá? Ele continua operacional, tá bom? Fechou, então? O que mais que tem aqui? Ah, tem esse botão aqui, pessoal, esse botão serve para quê? Tá? Você segurando o drone aqui, você seleciona as velocidades ou sensibilidades do drone, ou seja, eu consigo, eu tenho três velocidades, então eu tenho o número um, que já está aqui padrão, quando se liga, dois bips, ele está mais rápido, três bips, ele está ainda mais rápido, ele está mais sensível, tá bom? Então eu vou colocar aqui no número um. Basicamente, pessoal, é isso, tá? Ah, ele funciona, aqui atrás, tem, deixa eu desligar aqui, para não acontecer um acidente. Aqui atrás, pessoal, está o compartimento de pilhas, tá? Ele funciona com duas pilhas triplo A, tá bom? Bem facinho. Certinho, então moçada, bom, como está chovendo, eu ia fazer um vídeo, eu estava pensando em fazer um vídeo lá fora, tá? Mas está chovendo esses dias todos aqui em São Paulo, então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, o vídeo de voo aqui do nosso JJRC H-60E3, aqui na sala mesmo, tá? Vou mostrar aqui para vocês o voozinho, apenas para mostrar como é que ele está voando, como é que ele voa, beleza? Então, agora, agora faço questão de pedir, por gentileza, pessoal, mais uma vez, dá um like aqui, ajuda a coluna, e também se inscreva agora mesmo aqui na coluna do drone, toda semana tem vídeo novo para vocês. Muito bem, então, já está ali o dronezinho, está aqui embaixo, pequenininho, tá? Eu ia colocar aqui em cima do sofá, mas como está com essa capinha aqui, que a gente teve que colocar por causa da minha filha, criança já sabe. Bom, então está aqui o controle, já está bindado, já fiz o esqueminha aqui de cima para baixo, vou colocar o controle, vou tentar ficar assim, para mostrar para vocês a operação, vou deixar bem na vertical, e vamos lá, tá bom? Vamos fazer aqui o segundo voo, o meu segundo voo, com esse dronezinho aqui, da JJRC H63, tá bom? Então vou dar um, ligar aqui os motores, só dá só um toquinho só, tá pessoal? Ó, trazer ele para cá, tombando, pessoal, o movimento dele, no começo é meio estranho, para a gente que já está acostumado a voar drone normal, deixa eu dar mais um pouquinho de altura, no começo é meio estranho assim, pessoal, porque você quer controlar a potência na mão esquerda, e aí eu vou deixar a mão aqui em cima da perna, ó lá, afastando, agora eu vou trazer ele, legal, para a esquerda, para a direita e para a frente, ele também faz aquele movimento assim, tipo, você quer vir de lado assim, vamos supor, só você tombar para baixo e para trás, e para baixo, para baixo e para trás, tá, vem, desce, ele não tem controle de, é, é, altura, tá, aqueles controles de altura, é, é, aqueles controles de altura, eu estou tentando falar aqui, e me acostumar com controle, aqueles controles de altura, né, altitude holds, tá, não tem, então você tem que, às vezes ele, você está voando aqui com ele, e você percebe que ele começa, principalmente quando você faz movimentos mais bruscos, né, ele perde um pouquinho da altura, aí você tem que controlar a altura, dando mais potência, ou menos potência, tá, eu estou aqui voando com ele, olhando pela, pela tela, é um pouquinho mais complicado, mas está vindo, está legal, girando aqui o eixo, tá, não esquece que quando virar o eixo, se você virar ele todo para o seu lado, vai mudar os comandos, tá, deixa eu afastar aqui um pouquinho, conforme vai passando o tempo, você vai pegando a manha, pessoal, mas no começo é meio complicado mesmo, tá, você, tentar, voar, opa, vem para cá, vem para cá, pessoal te vê, eu tenho que pegar mais, um pouco mais de prática aqui, para poder voar com a, a dianteira, né, o, o nariz do drone, virado para mim aqui, tá, deixa eu fazer aqui, mostrar para vocês, a função de desligar o motor automóvel, é, stop, merge stop, deixa eu colocar ele aqui em cima, tá vendo, vou acertar o giro agora, tá, vou clicar aqui para acertar o giro, tá vendo, ele dá duas piscadas, vamos decolar de novo, tá, vamos lá, ele sai de uma vez, quando você dá um pouquinhozinho de motor, ele sai de uma vez, mas depois que você, que ele já está voando, os movimentos são bem precisos, são mais precisos, tá, então agora vou colocar na velocidade aqui 2, vem mais para cá para mostrar para o pessoal, vou colocar aqui na velocidade 2, ó, está na velocidade 3 agora, tá, na velocidade 3, o que eu percebi lá na rua, é que quando você está na velocidade muito rápida, e aí você quer fazer os movimentos mais rápidos, ele perde altura um pouco mais, com mais frequência, tá pessoal, mas ó, está aí ó, está controlando bem ó, principalmente de lado assim ó, ó, ele perde muita altura, tá, de frente aí vai ok, mas de lado assim, no rate 3, ó, ele vai descendo ó, tá vendo ó, tá, então vou voltar para o 1, para frente, para trás, opa, uhul, como eu falei para vocês antes pessoal, é, você pode combinar, dois movimentos, ou seja, eu posso vir para trás, e para o lado, aí ele vem na diagonal, tá, para o lado e para frente, é que a minha, aqui a minha sala é bem apertadinha, mas num lugar assim, tipo uma, uma garagem, alguma coisa assim, é bem bacana, bem intuitivo de voar, já, você vai passando tempo assim, já vai ficando mais, mais safo com o drone, tá, trazer aqui o pessoal, mostrar pessoal, vem cá, muito legalzinho pessoal, lembrando que você pode, adquirir ele também, lá, junto com a nossa, na loja da, da Banggood, tá, ó lá, já deu aqui o, tempo de voo, ele começou a piscar aqui pessoal, não fica, não fica voando muito com ele não, tá, já procura, pousar ele, e para pousar, se quiser pousar automático, é só apertar e segurar aqui o botão, e aí ele começa a descer automaticamente, tá vendo, então é isso pessoal, muito legalzinho aqui, o nosso JJRC H63, como eu falei para vocês, eu vou tentar, colocar no, aqui no, na descrição, aqui no, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou tentar colocar, mais opções, de drones, com esse tipo de controle remoto, eu vi pelo menos mais um ou dois ali, vou dar uma pesquisadinha, e colocar o link aqui, também para, aqui embaixo para vocês, de repente vocês querem um drone, um pouco maior também, pode ser para voar na rua, bem bacana, tá bom, e lembrando, então mais uma vez, o link está aqui na descrição, por favor, clica lá, e vê o preço, campeão desse dronezinho, aqui show de bola, da JJRC, tá bom, curte drones, gosta do assunto, então se inscreva agora mesmo, aqui na Comuna Drone, toda semana, tem vídeo novo aqui para vocês, e a gente se vê, no próximo vídeo, tchau, 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 tchau,